À medida que os anos passam, a água quente e a água fria vai se tornando morna. E aquela água que saiu quentinha das fontes pioneiras dessa denominação, parecem que hoje escoam pelos dutos da nossa vida como água morna. Não há mais o mesmo zelo missionário entre nós. Não há mais a mesma preocupação com a nossa vida, com o nosso comportamento e com a santidade. Parece que nem mesmo uma pandemia avassaladora como essa tem capacidade de despertar alguns do sono que estão dormindo. Continuam aprofundados em seus entretenimentos fúteis. Assistem todo tipo de lixo na internet e na televisão. Como se nada estivesse acontecendo. O mundo se despertando para as profecias e muitos de nós dormindo. Imaginando que está tudo bem, relaxando em nosso berço esplêndido. Água morna que inoja a Deus. E que logo logo não vai mais relaxar ninguém. Pois dizes, estou rico e abastado. Esta igreja tem a preciosidade do dom profético. Que foi um presente que Deus nos legou. Nós temos esses livros. Eles orientam a igreja. Eles lançam luz para a interpretação do texto sagrado. Não substituem a Bíblia em hipótese alguma. Mas nos ajuda a entendê-la. Nos dão um norte. Apresentam um GPS profético mais atualizado. Nós temos e ostentamos. Mas não lemos e não vivemos. Esta igreja tem uma mensagem de saúde maravilhosa que tem curado a vida e a saúde de milhares de pessoas ao longo dos anos. Nós temos essa mensagem. Temos clínicas, temos hospitais. Mas o que adianta ter clínicas de hospitais e uma mensagem teórica que não alcança a nossa vida nem a nossa família? O que adianta nós dizermos? Nós temos essa mensagem e não vivemos essa mensagem. Essa igreja tem um profundo conhecimento na área educacional. Livros maravilhosos foram escritos e ainda são escritos. Essa igreja tem uma rede escolar mundial que tem abençoado milhares de pessoas e milhares de famílias. Mas o que adianta essa igreja ter isso e eu não aplicar esses princípios de educação na minha vida e na minha família? Não adianta eu ostentar. Nós temos se eu não vivo. Esta igreja tem emissoras de televisão que pregam o evangelho eterno 24 horas por dia. Casas publicadoras que imprimem mensagens de esperança que alcançam os milhares. Livros missionários são distribuídos aos milhões, anos após ano. O que adianta termos uma emissora que prega o evangelho 24 horas por dia? E casas publicadoras que imprimem esperança para milhões de pessoas? Se eu mesmo não sou atingido por essa mensagem e não sou também um mensageiro desta mensagem? Isso é dizer que é e não é e não ser? Isso é ostentar uma coisa que nós não temos condição de praticar? Isso é contradição, isso é incoerência, isso é inojante para Deus. Você entende o que é o espírito laudiciano? É dizer uma coisa e ser outra. É falar que é e não ser. Pois dizes, estou rico e abastado. Meu nome está no livro da igreja. Estou salvo, estou rico. Meu nome está no livro. Faço parte do povo remanescente. Não adianta você ter uma relação formal com a igreja. Isso não vai salvar você. Isso está anestesiando você. É preciso que a sua relação com Deus avance para os níveis formais e se aprofunde numa experiência real e verdadeira e poderosa na fé. Uma fé que se sustente mesmo quando as igrejas não podem ser abertas. Quando o pastor não pode mais tutelar a sua fé. Que não pode mais ler a Bíblia para você porque você mesmo não lê. É nesses momentos que uma fé genuína aparece em que o verdadeiro povo de Deus brota. Um povo de Deus que é fiel sem que ninguém precise estimular você a fidelidade porque você está debaixo da influência do Espírito Santo. Você entende o que é ser cristão de verdade? O que é permanecer na peneira e como se faz para permanecer na peneira? Pois dizes estou rico e abastado e não sabes que tu és infeliz sim miserável pobre cego e nu. Versículo 18 diz assim aconselho-te que de mim compres ouro refinado para te enriqueceres vestiduras brancas para te vestires a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez e colírio para ungires os olhos a fim de que vejas aconselho-te que compres ouro refinado comprar com o que? Com que dinheiro espiritual você vai comprar? Você vai comprar com o dinheiro espiritual que foi depositado na sua conta por meio do sacrifício expiatório de Jesus Cristo na cruz do calvário e que está sendo aplicado hoje para você no santuário celestial no santíssimo do templo é com essa moeda que você compra aquilo que te salva logo é uma moeda que lhe foi dada gratuitamente que está à sua disposição e você pode acessá-la pela fé você pode invadir pela fé e respeitosamente o santuário celestial pelo novo e vivo caminho que foi aberto por Cristo e ali depositar sua vida diante do altar e dizer Senhor eu sou morno por favor sacia a minha vida com a água fria da tua justiça faz jorrar em mim uma fonte para a vida eterna e Senhor sacia a minha sede e cura as minhas feridas espirituais para que eu também seja um instrumento em tuas mãos para saciar a sede das pessoas e curar as doenças espirituais que elas têm o versículo 19 diz eu repreendo e disciplino a quantos amo se pois zeloso e arrepende-te eu repreendo e disciplino não é porque eu sou sádico diz o Senhor não é porque eu gosto de ver você sofrer eu faço isso pelo contrário porque a minha repreensão é o único meio que você tem de salvação eu repreendo e disciplino você porque eu amo você eu vejo um pai amoroso compartilhando um recado de salvação para filhos rebeldes eu amo você eu quero salvar você eu morri por você e eu não posso permitir que você continue nessa situação muda de vida ele diz se pois zeloso e arrepende-te arrependimento meu querido amigo minha querida amiga é a palavra que resume a pregação evangélica de Gênesis a apocalipse arrependimento arrependa-se 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 de que? eu poderia fazer uma lista extensa de pecados que nós cometemos aqui poderia aqui chamar o pecado pelo nome como se diz para tentar alcançar você especificamente mas eu não vou fazer isso eu vou falar uma coisa que eu tenho certeza da qual você precisa se arrepender um pecado que acompanha você há muito tempo e que se você não se desvencilhar dele ele vai levar você para a perdição eterna ele vai sacudir você para fora da peneira da fé ele vai retirar você da lista dos santos e vai colocar você nas fileiras das bestas e do dragão e vai colocar você de joelhos diante da imagem da besta que em breve será erigida com o decreto dominical sabe que pecado é esse? o seu pecado de estimação pecado acariciado não 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 não